Tinha de usar e abusar da criatividade para dar conta, mas isso eu tenho de sobra. Seria um gangue-bangue de primeira. Eles decidiram que seriam turnos de quatro a cada vez, já que muito homem junto ia parecer viadagem. Foram os primeiros quatro. Para quem sabe contar, dá para saber que dei conta direitinho. Primeiro, um revezamento de pica. Rodeada pelos quatro, chupava um de um lado e outro de outro, enquanto punhetava outros dois. Cada um ganhava uma chupada e uma punhetada, nessa ordem. Mas, em putaria, não tem essa de organização, fila, vez. Como os quatro estavam em ponto de bala, o primeiro deitou de costas e eu cavalguei, sem soltar os outros três. Um em cada mão e outro na boca. Foi depois disso que começou o verdadeiro rodízio. DPs variadas e, conforme um ia gozando, saía do quarto e chamava outro que entrava na farra, sempre começando com uma chupeta intercalada por uma punheta. Feliz de quem demorava para gozar. Ou se recuperava rapidinho para tentar um segundo tempo. Eu gozei bastante. E nem precisei de muito esforço interior. Fui derrubando um por um todos aqueles pintos duros. Nem sei quantas vezes foram, no final das contas. Mas o melhor de tudo foi que essa também foi minha transa mais lucrativa. Oito programas de uma só vez. E só para mim. Há um tempo, um cliente foi muito agressivo comigo e eu fiquei um pouco abalada. O que me consolou foi saber que o cara, já com certa idade, nunca se casou. Concluí que não era a primeira nem a última mulher que ele tratou mal. Depois que ele foi embora nesse dia, registrei o número dele no meu celular para que nunca mais o atendesse. O tempo passou e, volta e meia, ele me ligava, mas eu não o atendia. Até que, certo dia, ele me ligou de um número diferente e disse outro nome. Como não reconheci a voz, marquei o programa. Ao abrir a porta, levei um susto. Não sabia o que fazer. Ele entrou, já me agarrando e me jogando com força no sofá. Na hora, pensei em tudo, menos no dinheiro que estaria ganhando. Subimos para o quarto e, ainda agressivo, ele me empurrou para a cama e começou a tirar a minha roupa. Fiquei com nojo daquelas mãos suadas no meu corpo. Ele nem parecia um homem, mas um animal. Se não fosse garota de programa, no mínimo me sentiria como vítima de estupro. Mas, sendo prima, me senti um lixo. Disse que, se ele continuasse agressivo, eu não faria o programa. Mas ele nem me escutou ou apenas fingiu. Como sabia que me estressaria muito mais se o mandasse embora, decidi continuar o programa. Fiquei de quatro e ele enfiou com tudo na minha buceta. Começou a doer muito porque eu estava mais seca do que o deserto do Saara. E, além disso, ele estava metendo de forma agressiva, como se eu fosse uma boneca inflável. Até que ele tirou o pinto da buceta e colocou no cu. Nossa, a dor foi maior ainda, porque lá também estava seco. Eu consegui alcançar o gel em cima do criado mudo e passei em mim. Ele achou ruim de eu estar passando KY como se ele fosse capaz de deixar alguma mulher molhada, né?